Já de volta, né, vamos conversar com o meu amigo aí o Reginaldo Barros, ele que é gerente da agência do trabalhador da cidade de Umarama no Paraná, como eu já falei na abertura, e vamos falar sobre o mutirão do emprego no setor de indústria, né, no setor de indústria, e que já tem mais de 200 vagas captadas em Umarama. Olha só que bacana, né, e vamos falar também um pouquinho a respeito da busca do primeiro emprego, como é que está, como que está também, né, quais vagas que tem mais hoje na agência, se você está precisando, se é na área da costureira, da cozinha, o que for. Vamos procurar saber? Vamos bater um papo, vamos sabatinar então o Reginaldo Barros. Tudo bem? Tudo bem, Itamiris, grande abraço a você, boa noite a todos os telespectadores, de volta aqui no seu programa, né. Ah, e sempre é muito bom ter você por aqui. Muito bom, eu fico feliz quando você fala, Reginaldo, vem aqui, que legal, muito bom, que é um bate-papo gostoso, e aqui a gente pode trazer aí as informações, né, importantes, principalmente na empregabilidade, através aí do nosso trabalho, o trabalho da equipe, da agência trabalhadora, com apoio da Secretaria do Comércio, e nosso prefeito, Hermes Pimentel. Exatamente, um abraço aí para o nosso prefeito. Agência trabalhadora hoje, como é que estamos de vagas? Olha, hoje nós temos, em média, mais ou menos, 250 vagas por dia, né, então, em vários setores, nós tivemos aí, segundo o Caged, no mês de maio, um crescimento dos empregos do setor da indústria, é um fato inédito, que sempre aqui no Moarama, nós tivemos aí um crescimento na área do comércio, né, perdemos aí muito tempo para Cianorte, que Cianorte empregava mais no setor da indústria, e nesse mês, no último mês de maio, segundo o Caged, houve uma inversão, né, o Moarama passou à frente, inclusive, de Cianorte, no que se diz a respeito aí, os empregos, né, na área da indústria. Então, a gente tem uma procura muito grande, eu acho que também se deve, Otamires, essa volta da economia, né, após pandemia, ele vem ajudando aí na questão dos encaminhamentos, a gente percebe quando os nossos empregadores do setor da indústria solicitam aí para a agência, então, se percebe realmente esse crescimento. Final do ano, a gente, com certeza, está programando aí outra ação para atendermos aí a questão do comércio, né, após outubro aí que o comércio começa a contratar para o final do ano. O emprego temporário. Isso. As vagas temporárias, né, aquelas temporárias que podem ser definitivas. Com certeza. Ser efetivado, como falam, né. Ser efetivado, aí precisa você, né, estar trabalhando bastante, né, e vestir na camisa, e colocar na cabeça, falar, eu vou dar o sangue aqui, dar o suor, porque eu tenho certeza, de repente, estou sendo observado e está sendo observado, né, e aí você pode ser concretizado aí e ter o trabalho definitivo. Verdade. Sempre que você vem aqui, nós falamos e vamos tocar na mesma tecla, gente, porque é necessário. As pessoas, por exemplo, que vão até a agência, hoje elas vão até a agência, ou não precisa ir até a agência, para ver um trabalho, ela se colocando à disposição, é, por exemplo, é um office boy, eu sou, eu sou um office boy, estou à procura de um trabalho, e depois acontece desse office boy aí, não bater mais o telefone dele, ele mudou de endereço. Vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto, que sempre vale a pena. É, nós temos aí as mídias, né, até eu agradeço a nossa imprensa de Umarama, que sempre compartilham aí as vagas diariamente. Temos a página da prefeitura, sempre às 8 e 10 da manhã, né, as vagas estão sendo compartilhadas. Eu também, nas minhas redes sociais, compartilho as vagas. E ali você vê as vagas, né, nós não podemos colocar, por exemplo, se é sexo masculino ou feminino. Sim, sim. Porque existe uma determinação legal em razão disso. Não podemos colocar idade, somos impedidos nessas divulgações. Mas é importante, ao você vir ali, é um auxiliar administrativo. É importante você procurar a agência, porque lá na agência, que as nossas atendentes, elas vejam o seu perfil, se bate com o que é exigido pelo empregador, porque, reforçando, a agência não emprega, a agência encaminha. A agência faz a seleção. Então, diante, após o trabalho do setor de captação de vagas, pega o perfil ali que o empregador está exigindo, né, e aí, posteriormente, fazendo os encaminhamentos dessas pessoas para as entrevistas. Então, você saiu da agência, aí é você com o empregador. Por isso que você tem que estar preparado, né, para a entrevista, com roupas adequadas, não vou dizer aqui que ser roupas caras, né, mas bem vestido. Vestido decentemente. Decentemente. E aí, também, postura, no momento da entrevista, eu sempre falo que é importante você fazer uma rápida pesquisa, que hoje não é difícil, né. Você pega o seu celular ali no Google, você encaminhado para uma determinada empresa, você digita ali, você sabe do ano da fundação da empresa, você sabe quais são os produtos que essa empresa produz, ou o que essa empresa vende, o ramo, quais são os tipos de clientes, né. Para você ir nessa entrevista e, chegando lá, o recrutador fazer umas perguntas e você responder com clareza, né. Então, a gente percebe, Otamires, que muitas pessoas acabam perdendo as vagas no momento das entrevistas. Nós estamos fazendo alguns trabalhos internos, na agência, orientando o preenchimento adequado do currículo, né. E tem muita gente que coloca, tem experiência, talvez não foi registrado, não está em carteira, e não coloca nada no currículo. Então, você pode colocar. Então, você foi auxiliar administrativo na empresa do seu pai, né. Mas o que você fazia lá? Então, você ia no banco, você atendia telefone, você fazia pagamento. Auxiliar, auxilia em muitas situações. Coloca isso na carteira, no currículo, porque, ao empregador pegar, fala assim, nossa, ela atendia telefone, ah, ela ia no banco, ah, ela fazia pagamento. Então, isso chama muita atenção. Você falou uma questão importante aí, nos telefones. Essa é a maior dificuldade nossa, da agência, e também dos empregadores, né. A questão de você ter o contato dessa pessoa após ela ir à agência e apresentar o currículo para a agência e a agência fazer o encaminhamento desse currículo e depois a empresa entrar em contato com essa pessoa. Quando não atende, e quem atende não é a mesma pessoa do currículo. Então, a gente sempre orienta ao preencher o currículo, colocar mais de um telefone, número de telefone, né. Coloca o telefone da sogra, do sogro, do pai, do vizinho, do irmão. Vizinho da direita, da esquerda. É, para ir facilitar o contato. Então, eu vejo lá, eu fico com dó. E quando eu tento, talvez eu conheço, eu já cheguei a pesquisar no Facebook, né. Aí eu vejo um amigo em comum e falo, ô, você conhece, você sabe, ah, eu sei onde moro. Não tem como você ir lá falar com ele, porque eu preciso falar com ele. Ele tem uma vaga, já foi aprovado na entrevista. É só ir lá abrir a conta, conta salário e lá fazer um exame dimissional. Então, já aconteceu, já fiz essas pesquisas, mas é um trabalho complicado, né. Sim, sim, verdade. Então, a gente sempre orienta nesse quesito e nós temos também a atualização dos cadastros lá na agência. Então, trocou o telefone? Procura a agência, fala, ó, troquei o número do meu telefone, aí eu quero atualizar, né, nos meus dados aí, no meu cadastro, para realmente, como surgiu uma vaga, ficar fácil para me localizar. Verdade. E lembrando também, enquanto você fica esperando uma vaga, de fazer cursos. Tem cursos gratuitos, né. São muitos. Até, inclusive, eu fiz uma pesquisa, até hoje, fiz uma pesquisa em quantos cursos nesse primeiro semestre, né, deixando em 2022, mas em 2021 fizemos vários. só nesse primeiro semestre, Otamires, em parceria com o Sistema S, que é, no caso, o Senai e o Senac, e também nós temos uma parceria com o Sebrae, foram 22 cursos. São 424 pessoas que fizeram as inscrições. Então, assim, 22 cursos em seis meses, eu acho que é um fato inédito. Mas é verdade, hein. Aqui em nossa capital amizade. Isso em parceria da Prefeitura, com cursos que foram adquiridos através de recursos do município. Nós temos parcerias com o Recomeça Paraná, que é uma ação do Governo do Estado através da Sejufe, parcerias com o Senac, parcerias com o Senai. Nós temos agora, inclusive, Otamires, dia 11 de agosto, recebendo conselheiros do Conselho Estadual do Trabalho, onde nós estamos trabalhando para termos na Agência do Trabalhador, é um projeto também inédito no Estado do Paraná, uma escola de costura dentro da agência. Eu já tenho todas as máquinas, são 47 máquinas do município. Eu já tenho espaço, eu estou fazendo as adaptações. Mas como o prédio, é uma parceria junto a Sejufe, o Governo do Estado, eu necessito de autorização. Então, dia 11, conselheiros e uma equipe da Sejufe, eles estarão aqui em Ubarama, vão visitar a gente do trabalhador. Então, sendo aprovado, inclusive, eu já tenho os cursos, já são três cursos de costura, que é uma área, realmente, que necessita de trabalhadores. Eu vejo o clamor aí dos nossos empresários desse setor pedindo trabalhadores. Em razão disso, eu tive essa ideia. Desde o ano passado, eu venho trabalhando e, com certeza, até o final do ano, final do ano, estarei concretizando. Eu quero, inclusive, avisar, eu sei que as pessoas procuram, quando eu dou entrevista aqui, a última, para você, ah, eu assisti a Tamires, eu quero saber, já pode fazer as inscrições do curso? Na hora que tiver ok, primeiro informar vai ser a Tamires aqui. Pode ficar tranquilo. Ele vem, ele vem. A Tamires vai estar informando para a gente como que vai ser todo o processo, para as inscrições desse curso. Ótimo, porque eu tenho percebido, antigamente, a gente encontrava muitas costureiras. Hoje está tão escasso, né? E é uma área, vou falar uma coisa para você. Eu visito o setor, principalmente o moveleiro. O que aconteceu? O moveleiro cresceu na pandemia, né? Nós temos aqui uma grande fábrica de estofados e o e-commerce, nossa, hoje ela tem quase 600 empregos, né? E vendendo pelas redes sociais. E aí, ela tem condições, os estofados, pagar um pouco mais, porque as mulheres, as costureiras, elas trabalham, além do salário, essas indústrias pagam também por produção. Por exemplo, tem uma indústria que não trabalha o sábado, mas a costureira, se tiver condições, ela pode ir ao sábado. Então, tem costureira que fatura 250, 300 reais por sábado. Nossa! E aí, é um salário imenso. Tem costureira que pode chegar trabalhando, pode chegar, né? Até 5 mil reais por mês. E aí, está faltando agora para as confecções. Eu recebo informações de proprietários das confecções em sede, falando, olha, estou dispensando o orçamento, porque eu não tenho, se eu pegar o orçamento para produzir, uma uniforme, exemplo, né? Eu não tenho profissionais costureiras para essa área. E por razão disso, que a gente está trabalhando, né, fortemente, para termos essa escola, e eu tenho certeza, para atender, inclusive, não só conceder os cursos, mas já consultei o jurídico do município, ele deu ok, para a gente ceder também para essas indústrias. Fazemos uma parceria, de repente, lá na indústria, uma pessoa que trabalha, que tem conhecimento, que há 20 anos, que ela pode dar esse curso, nós vamos fazer a captação desses futuros profissionais, e essa pessoa pode ir lá na agência. Vamos ver, você pega 15 costureiras, ela olhou, fala, cinco, eu vejo a agilidade, eu já posso levar e ser contratada. Então, esse é o objetivo, né, de trazer, dar o curso, e lá dentro mesmo, vai depender dela também, da disponibilidade, da agilidade, o processo, sabe, costura, tem tudo, algumas técnicas, né? Verdade. E ali já sai empregado, né? Essa é a nossa intenção, esse é o clamor também, dos nossos empregadores. Verdade. Eu vejo, porque eu sou amiga do ateliê Daniela e Salim, e antes da pandemia, eu acho que ela estava com sete, oito costureiras, né? Hoje, acho que ela está com duas, três, mas eu consegui encontrar uma boa costureira que faça vestidos de festa, vestidos de noiva, e assim por diante, né? Então, a gente percebe que está bem escasso, que antigamente, a gente praticamente, cada esquina, encontrava uma costureira. Porque o importante, mesmo que ela trabalhe fora, que ela tenha um outro trabalho, mas ela, final de semana, ela pode estar costurando também, fazendo as suas encomendinhas, atendendo, né? É um dinheiro extra que você tem também, se você sabe costurar. Inclusive, não só para trabalhar, eu conheço, você pode costurar em casa, tem indústria que leva a roupa para você costurar em casa, você recebe por produção ali. Também, é porque tem empresas que é assim, eles cortam, né? Cortam, e daí você leva para casa e costura. Você está em casa, atendendo a tua família, e a hora que você tem um tempo, você vai costurar, e depois leva tudo costurado para a empresa, e você ganha o seu bacana em casa. Nós tivemos até em todas as áreas, tivemos, estamos com alguns cursos, agora de planificação, curso de cozinha, terminamos um curso de vendas, né? Também foi excelente, foram quatro meses, né? Um curso que nós percebemos, a procura na agência do trabalhador, e não só procura, né? De vagas, mas também a necessidade de qualificar mais, para quem já está empregado, né? Verdade. Só que o que deixa a gente triste, eu sempre comento isso com você, nós tivemos 30 inscrições, lamentavelmente, fechamos, entregamos os redificados para nove, mas enfim, não podemos desistir, isso que é mal, né? Fazemos a nossa parte, porque a população cobra, né? E então a gente quer mostrar, por isso que eu faço questão, de falar da quantidade, de mostrar que realmente o município está fazendo a sua parte. Agora, eu não posso ir lá também, lá na casa da pessoa, falar, olha, vem aqui, senta e faça o curso. Para você ter uma ideia, tem pessoas que acabam bloqueando o número do telefone do Senac, por exemplo, no caso do Senac, porque o Senac falta uma aula, duas horas, liga, aconteceu, você não vai vir fazer o curso, o curso é importante. Tem gente que bloqueia o número para... Fez inscrição... É, então assim, é ruim, é, mas é de graça, não, não tem nada de graça, o município está ofertando para você de graça, mas existe um custo, existe todo um trabalho, uma logística por trás disso. Então, eu acho que tem que voltar o tempo que era cobrado no curso, né, porque... É, as inscrições, não compara isso, ou quando vão, participem duas, três, olha, cozinha, gente, cozinheiro, o Moarama, está em falta, inclusive, vamos receber agora o Rali, né, o Rali dos Sertões, que vai passar por o Moarama, então está uma procura muito grande, e cozinheiro, para os restaurantes, também para as lanchonetes, aí você prepara, estamos com três, quatro cursos de cozinheiro, e para a gente fechar 15, 10, 15 pessoas, a gente divulga, ligamos, né, para os restaurantes, e não é fácil, e quando as pessoas vão, você vai entregar o certificado de 10, 15 para 5 pessoas, é lamentável isso, aí você deixa triste, só que não vai me desanimar não, eu tenho que lutar pelos 5, né. Agora nós vamos falar, então, do nosso mutirão do emprego, no setor indústria, que já tem mais de 200 vagas captadas, no nosso município, vamos falar sobre essa delícia? Vamos lá, é importante, inclusive, Otamira, surgiu a ideia, no mês de março desse ano, nós fizemos aqui, um grande feirão, né, de empregos, em Umarama. Foi bom? Muito bom, foi ótimo, né, e conseguimos atender, muitos empregadores, e agora optamos por dividir por setores, então, o primeiro setor, agora vai ser da indústria, então, nós já temos, até o momento, cerca de 220 vagas abertas, para esse setor, e após o finalzinho de outubro, estaremos abrindo, para o setor do comércio, então, como que vai funcionar? Você que está assistindo o programa Tamiris, neste momento, no dia 5 de outubro, das 8 até 17 horas, não vamos parar para o almoço, tá? A agência estará atendendo, né, estará, todo o período, das 8 até 17 horas, então, nós vamos ter ali, todas as vagas do setor da indústria, não somente como auxiliar de produção, mas, também, da indústria, que vai ter como auxiliar administrativo, ou outros setores internos ali, então, se você está desempregado, você está desempregado, ah, mas já fui várias vezes, não estou conseguindo, não lhes anima não, quem sabe, numa dessa, você vai lá, na agência, nós estaremos, inclusive, com algumas, recrutadores, alguns recrutadores dessas indústrias, no interior da agência, fazendo as entrevistas ali, então, você vai chegar, exemplo, eu já tenho, já confirmado a Levo, já tenho confirmado a Baterax, já tenho confirmado a Sorvete Seguri, e outras empresas, também, indústrias, indústrias que estarão, fazendo as entrevistas ali, então, praticamente, você vai sair empregado, no interior da agência, tem algumas, aquelas que não vão poder participar, nós, vamos estar agendando, ou, né, segurando ali o seu currículo, para as encaminharem, acompanharmos ali, a eles, para serem feitos os análises, então, dia 5 de agosto, das 8 até 17 horas, esse mutirão, de vagas, eu quero fechar, a nossa equipe, da captação de vagas, ainda continua trabalhando, eu quero fechar ele, com mais ou menos, umas 300 vagas, tá, então, gente, procura a agência trabalhador, inclusive, Otamir, só para você ter uma ideia, nosso amigo Miguel, e o Marcelo, lá da Sorvete Seguri, eu vou noticiar para você agora, quem chegar, na agência trabalhador, você já imaginou o que que é, quem chegar na agência trabalhador, eu falei, vim aqui procurar emprego, já vai receber um sorvete, vai ter degustação, gratuito de sorvete, na agência trabalhador, dia 5, então, gente, pode falar que é o melhor sorvete, de toda a região, com certeza, um abraço, amigo Miguel, sorvete famoso nenhum, sorvete, gratuitamente, né, uma degustação, para quem for na agência, para procurar emprego, você tem que entrar, ali, vai ser entrevistado, vai ser feito o encaminhamento, então, a agência do trabalhador, vem fazendo a sua parte, né, e graças a Deus, hoje, inclusive, recebemos, uma supervisão, de técnicos, departamento do trabalho, da Sejuf, onde a nossa agência, foi elogiada, né, pelas ações, aí, e também, porque, questões de responsabilidade, interna, de arquivos, de documentos, então, nossa agência, hoje, está se tornando referência, isso, você vem pelas ações, nós tivemos, no último dia 23, também, um trabalho no sábado, você vê que a gente trabalha, até os sábados, né, tivemos, agência itinerante, no SESC e Senat, atendendo lá, as pessoas que foram, numa ação, portas abertas, do SESC e Senat, no dia 6, de agosto, nós vamos estar, no SESC, lá da minha amiga, Thaís, também, com uma ação, no SESC, agência itinerante, então, vocês que moram, aí, nas proximidades, da Praça Anchieta, ali, do tiro de guerra, no SESC, pode ir, no dia 6, das 13h30, 17h30, que a agência do trabalhador, também, será presente, é a agência, na porta da sua casa, vamos dizer assim, então, é assim, que a gente está tentando, atender os nossos empregadores, e eu sei, também, que tem muita gente, desempregada, e tem aqui, os empregadores, necessitando, existe, também, a questão da rotatividade, né, as pessoas que, vão lá, passam nas entrevistas, começam a trabalhar, não completam, nem uns 3 meses, a experiência, tem gente que, uma semana, já está saindo, a gente pede isso aí, para que, se você conseguir um emprego, permaneça no emprego, né, fecha a camisa, mas, a gente sabe das dificuldades, da questão da rotatividade, e também, tem muita gente, né, batendo, tem muita gente procurando, tem muitos jovens, e a gente vem conversando, com os empregadores, isso também, para dar essa oportunidade, para fazer as entrevistas, né, oportunidade de primeiro emprego, de repente, não tem aquele, profissional já pronto, que você está exigindo, por que não pegar um recém-formado, de um curso, por que não você, né, pegar uma pessoa, lapidar ela, falar, aqui eu posso fazer um bom profissional, então, é isso que a gente vem conversando, com os nossos empregadores, que, né, o papel nosso, não é obrigar, a que as determinadas pessoas, sejam contratadas, mas a gente pode também, auxiliar nesse sentido. É verdade, você tocou no assunto, muito importante, Reginaldo, porque tem o primeiro emprego, gente, sempre nós temos que pensar, nós empresários, que, alguém vai bater na tua porta, em busca do primeiro emprego, e você tem que dar oportunidade, eu sempre falo, que o primeiro emprego, a pessoa que, né, estudou, não teve emprego nenhum, até hoje, você vai ensinar, do seu jeitinho, né, do jeito que você deseja, você vai ter um grande profissional, do seu lado, um profissional, sem vício nenhum, né, porque, você emprega muitas pessoas, é cheia de vício, então, você vai, dê oportunidade, para aquela pessoa, que está procurando, o primeiro emprego, ela precisa muito, com certeza, se ela estudou, é para isso, é para ter o primeiro trabalho, então, você empresário, dê esta oportunidade, para este candidato, uma candidata, por exemplo, que está em busca, do primeiro trabalho. Inclusive, nós temos aqui, também, isso é importante, falar de um projeto, que o nosso prefeito, até pediu para, que fosse ressuscitado, que é o PROMUP, né, o programa primeiro emprego. Sim, sim, verdade. Inclusive, as inscrições dos jovens, né, do primeiro emprego, estão sendo feitas, na casa, do empreendedor, lá com o Rodrigo, e o Rômulo, e onde o empregador, ele vai bater, nos impostos, de PTO, e SSQN, e outros impostos, 40% do que ele investir no primeiro emprego, no adolescente. Então, eu peço, também, para que os nossos empregadores, né, procurem, a casa do empreendedor, né, certifique melhor, sobre como que deve proceder, para fazer parte, desse projeto, que foi muito, muito louvável, né, do prefeito, e também do nosso secretário, o Marcelo Adriano, né, de reativar, esse projeto, e que, mas quem está à frente, é o Rômulo, e o Rodrigo, lá na casa do empreendedor, os jovens, também, pode procurar, seu Rômulo, um abraço, para fazer a inscrição, juntamente com os nossos empregadores, quer dizer, o município, também, está fazendo a sua parte, inclusive, abatendo, né, 40%, vou supor que você, durante um ano, lá, teve lá, pagou de salário, 10 mil reais, 4 mil reais, você pode abater no IPTU, no SSQN, e outros impostos, municipal. Sim, sempre muito importante, né, agora, a gente fala de trabalho, tudo, fala das empresas, como é que está o shopping, por exemplo, que lá, é um dilema, né, as pessoas, elas não querem trabalhar à noite, e o shopping, acho que trabalha até as 22, né, até as 22 horas, realmente, né, é sério, a gente percebe, no momento, quando alguma loja, essa recrutadora, procura a agência, e a pessoa chega lá, e vê que é o shopping, tem pessoas que falam, vamos parar por aqui, em entrevista, porque não quer o shopping, o shopping trabalha até tarde, mas essas pessoas não estão percebendo que o Morama cresceu, Morama hoje é uma cidade grande, está uma cidade bonita, Morama hoje é uma cidade grande, e a tendência é crescer ainda mais, eu tenho certeza, no próximo censo, aí, vai elevar o número de habitantes, lá em cima, hoje nós temos um shopping, tanto cobrado, né, e lá, uma necessidade muito grande, de trabalhadores, né, no interior do shopping, e a razão disso, nós tivemos várias reuniões com o Francisco, né, do shopping, com o Alisson, nós já coloquei para eles uma ideia, de fazermos um feirão no shopping também, mas não temos ainda a data definida, né, a gente vai estar acertando com eles, não fazer essa captação de vagas interna no shopping, fazemos aí uma divulgação também, para atender, Tamires, quando você percebe nas redes sociais, e eu tenho certeza que você acompanha isso, anunciando, olha, precisa de vendedor, precisa de zeladora, você vê que o negócio está, está diferente, e você percebe isso nas redes sociais, antigamente, você via as placas, né, na frente dos comércios, verdade, dos locais, hoje você vê as redes sociais, sim, muito, então, o que está acontecendo aí, então, tem gente que tem que verificar, e que eu tenho, principalmente no shopping, muitas pessoas não querem trabalhar lá, realmente por questão de horário, porque tem que trabalhar os sábados, porque talvez tem que trabalhar os domingos, tem que trabalhar os feriados, e é complicado, e o empregador está lá, necessitando, eu sei de história, de loja emprestando, outro funcionário, porque a minha funcionária precisa almoçar, e se ela for almoçar, minha loja não pode ficar sozinha, e a loja vizinha, inclusive, presta a funcionária para cuidar da loja, isso está acontecendo aqui no Morama, é triste, é muito triste, quando a gente faz visita, né, e a gente escuta isso, do empregador, e por outro lado, eu vejo pessoas reclamando, ah, não consigo emprego, não sei, o que a gente pode fazer nesse sentido, mas, eu volto a falar, as entrevistas, tem gente que eu vejo, Otamires, é porque a porta da minha sala é aberta lá, você chega lá bem na entrada, pode entrar, está livre, eu já vi, eu fui testemunha assim, de pessoas chegam lá desesperadas, que eu preciso de um emprego, eu vou emprego, eu vou emprego, aí eu olho o perfil dela, eu falo, olha, eu entro lá no sistema, eu falo, tem uma vaga que dá para você aqui, só que é o seguinte, tem a questão, você tem disponibilidade de horário? Ah, não, mas até que hora? Ah, até as 20 horas, tem que dizer, ah, não, esse horário eu não posso, se você quer arrumar um trabalho, até as 18 horas, mas tem que trabalhar, ah, sábado eu não posso, mas se você está tão desesperado assim, no emprego, e você está recusando, inclusive para entrevista também, recusando para ir na entrevista, nem para que você seja contratado, aí, inclusive eu nem caminho, porque se você é pessoa, se você falar, né, que esse horário, antes de você ser entrevistado, você imagina no momento, da entrevista, você não vai ouvir a pessoa direito, você vai virar as costas e vai embora, então para ser entrevistado, quando você fala, que tem que ter disponibilidade de horário, e tem que trabalhar aos sábados, tem pessoas que falam, ah, eu não posso trabalhar aos sábados, ah, mas até às 19 horas, não, não tem um emprego melhor, que não tem que trabalhar aos sábados, que tem que trabalhar só até 17 horas, aí eu falei, se tiver assim, arruma para mim, que eu quero também, verdade, então a gente enfrenta esse, e a pessoa chega desesperada, aí depois entra nas redes sociais, ah, mas a agência divulga, vai lá e diz que não tem, vaga tem, de repente, o estilo, do jeito que ela quer, não tem, para não trabalhar aos sábados, para não trabalhar aos domingos, para não trabalhar aos feriados, para não trabalhar à noite, aí é difícil também, não vai ter mesmo, exatamente, então se você está desesperado, tem que trabalhar, agência fazendo por onde, agora eu não posso, todo sacrifício, e a pessoa que precisa trabalhar, precisa tanto trabalhar, e outra coisa, longe, você fala a pessoa, não, tem, para entrevistas, tem pessoas, mas onde que é, não, é ali, não trevo ali, ah, mas é muito longe da minha casa, ah, pelo amor de Deus também, aí eu falo, você não vai conseguir um emprego na porta da sua casa, então, eu quando cheguei aqui em Morama, Tamires, eu vinha lá de Brasília do Sul, trabalhava na roça, viu, eu fui trabalhar na Nauvel, lavador de carro na Nauvel, morava na Praça Anchieta, sabe a Praça Anchieta, sim, sim, naquela época, eu ia a pé todos os dias, para a Uvel, trabalhava na Nauvel, eu levava a marmita, o almoço, que não tinha como eu vir para casa almoçar, então eu ficava lá, almoçava o dia inteiro, eu voltava a pé à tarde, você sabe o sacrifício, né, de, é, mas, precisava, precisava, você saia aquele Praça Anchieta, até a Uvel a pé cedo, e levava a marmita para almoçar, quando tinha condições de voltar, agora tem gente que mora no Parque Daniela, e não quer ser encaminhada para uma entrevista, para um frigorífico, às vezes tem moto, tem bicicleta, e não, hoje tem meios, né, tem parentes, tem, primeiro vai para a entrevista, conseguiu emprego, conseguiu emprego, agora como é que eu vou trabalhar, nos primeiros dias, você vai fazendo algumas adaptações, inclusive também, eu fico feliz, nós tivemos, nós temos uma parceria com a assistência social, com a promo, só, a semana passada, nós conseguimos colocar dois moradores de rua, na leva alimentos, foram para a entrevista, passaram a entrevista, e foram contratados, e aí eu recebo essa informação, eu fico muito feliz, nossa, tem gente querendo, então por isso que faz com que eu trabalhe ainda mais, que não desanimo, é para atendermos, eu sei que tem gente que quer trabalhar, então assim, eu fico muito feliz, e grato, aí as pessoas mandam as fotos, você vê a pessoa do feliz, segurando ali o crachá, e aí depois eu fico sabendo que, ele já, a pessoa recebeu o primeiro salário, já comprou roupa, já está procurando lugarzinho para morar, para se auto sustentar, olha que lindo, então tem gente que não quer nada com nada, por outro lado, tem pessoas que realmente querem trabalhar, quer ter essa ressocialização, e é por essas pessoas que eu trabalho cada vez mais, e exijo aí da minha equipe, essa eficiência na agência trabalhadora. Que é uma maravilha gente, essa agência está muito bem comentada, desde que você assumiu, isso é muito importante, eu vou te deixar votado, para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, você que está precisando do trabalho, vamos falar aqui do nosso mutirão, de emprego, para vocês aí se organizarem, e não perderem a oportunidade. Pois é, quero novamente convocar todos aí, que estão desempregados, aí na agência, no dia 5 de agosto, agora o nosso mutirão, no setor da indústria, você que é empregador industrial, que ainda não foi visitado por nós, e que pretende abrir vagas, pode entrar em contato com a agência trabalhadora, no 321-1100, pedir para que seja encaminhado, para o setor de captação, ainda estamos trabalhando na captação de vagas, e também as pessoas comparecerem lá, vamos ter a degustação dos sorvetes guri, no dia 5 de agosto, no dia 6 estaremos também, com uma agência itinerante, lá no Sesc, e é o trabalho que a gente está fazendo, inclusive eu quero dar um recado último, Tamiris, eu sei que tem muitas pessoas, na área de alimentação, que assistem o seu programa, em restaurante, em lanchonete, sabe que existe uma lei, na questão de manipulação de alimentos, para quem trabalha em restaurante, que trabalha em lanchonete, que manipula alimento, até em frutarias, ele precisa ter esse curso, e a Vigilância Sanitária, vem cobrando isso, e aí a gente sabe, da necessidade de cursos, nesse sentido, no dia 22 e 23, nós vamos estar ofertando, gratuitamente, um curso, para quem quiser participar, mesmo que esteja empregado, ou desempregado, em parceria, junto com a Casa Empreendedor, e a Vigilância Sanitária, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, no 321-100, tem um link também, na minha página, nas redes sociais, já vou compartilhar, vocês podem procurar, ou se não, vocês ligam na agência, como para você fazer aí, as inscrições, nós já temos 60 inscrições, nós vamos colocar mais ou menos, são dois dias de curso, duas manhãs, 100 pessoas que vão estar, lá no anfiteatro da Prefeitura, agradecer a você, novamente, e o prefeito, Hermes Simentel, pela liberdade, juntamente com o nosso secretário, Marcelo Adriano, porque se eu não tiver, essa liberdade de trabalhar, realmente, não dá para ter, os resultados positivos, e acima de tudo, a minha equipe, lá da agência, porque elas abraçam, elas sabem, corrigir, não, fala original, não para, realmente não para, e aí eu tenho a minha equipe, lá que realmente acompanha, as minhas ideias, abraça realmente essa causa, e por isso, que graças a Deus, hoje, estamos sendo reconhecidos, mas o trabalho não pode parar, muito obrigado, de coração, boa noite, só uma perguntinha, essa manipulação de alimentos, é em agosto, é em agosto, dia 22 e 23 de agosto, ótimo, que Deus abençoe grandemente, obrigado por ter vindo, eu gosto muito, quando você vem, porque assim, você deixa, a população de Morama, e toda a região, aí bem informada, porque não é, só um recadinho, para o Morama, mas sim, para os municípios, né, Amerios, então, é isso que a gente quer, é ver vocês trabalhando, pagando suas contas, e ser feliz, né, e faz um churrasco, e chama a gente, daí está tudo certo, eu vou para o comercial, e eu volto na minha cozinha. E aí